Hoje é uma noite abençoada em outro lugar, a gente só tem que agradecer a Deus por esse momento. Aqui se apresentou hoje desde as 20 horas, todas as igrejas evangélicas, com suas equipes, tem seu conjunto musical, vozes também, os cantores gospel das igrejas, recebemos também o Dente aqui em Regional, uma satisfação muito grande, que foi minha ex-aluna, da minha esposa de pele, e trouxe só emoção nessa noite. Várias igrejas participando, e hoje esse show nacional com o Edson Danese, que é um sucesso total a nível de Brasil. E nessa noite toda, mais uma benção, né, receber o nosso deputado federal, Juarez Costa, juntamente com os prefeitos, para trazer essa tão sonhada, né, o bairro Novo Horizonte, onde ele colocou aqui já uma emenda que está sendo só para aprovar o projeto de 2 bilhões e meio. Eu acredito com o que a gente tem o recurso próprio, mas é uma benção aí também de poder estar asfaltando mais um bairro no nosso município. Fora essa amigal, o prefeito Gustavo, os vereadores de Alta Araguaia, os cidades vizinhas, todos os nossos secretários, a vice-angelita, que vem fazendo um trabalho com a gente maravilhoso, aproveito e agradecer a todos os funcionários da prefeitura que se empenharam na Kissa, que hoje essa festa seja realizada. E comemorar, querida, convidar que amanhã é o nosso aniversário, né, 48º ano de alto cárcio, de emancipação política. Então tenho certeza que vai ser só sucesso até chegar ao final de semana com os eventos esportivos também. E sem contar que esse asfalto no bairro Novo Horizonte é sonhado não só pelos moradores, mas pela prefeitura também, né, prefeito? E é um presente para os altugarcenses do bairro Novo Horizonte. Sim, vai ser um sucesso até para você que é morador do bairro. Então era um compromisso. Ainda nós não tínhamos o projeto. O governo está ajudando muito também com o recurso. Recurso também de deputados federais e menos positiva, né, que ela vem para o município. Então tem que ter o projeto. Graças a Deus concluímos o projeto no Horizonte e já em todos os bairros. Como também o micro para a recuperação desse asfalto também. Então agora é buscar recurso para ver se a gente consegue. Até o final desse mandato, quem sabe, conseguir, né, não é uma promessa, mas vai ser muita luta para conseguir asfaltar a nossa cidade aí quase 100% onde chegar perto. Agora é momento de curtir o aniversário de altugarcense. Agora é hora de curtir, 68 anos. Parabenizar todos os prefeitos que aqui passaram também. Deixaram seus trabalhos, deixaram suas marcas. E a gente vai dar continuidade a esses trabalhos. Boa noite. Uma noite de alegria, né, novamente. Onde foi uma noite especial também. Fiquei muito feliz. E hoje também, né, com as igrejas evangélicas. Fizeram apresentações lindas. Agradeço a cada igreja que se apresentou. A todos os pastores que trouxeram a sua igreja, o seu coral, a sua equipe de município, né. Foi muito bonito. E agora com o Regis aqui cantando, né, o homem de Deus. Você chega perto dele, você vê como Deus está nele, né. Então, assim, muito bonito, né, e tal. Acho que está todo mundo curtindo esse show. E hoje também o município recebeu a visita do Juarez, que veio trazer um presente para os altugarcenses. Sim, sim, nossa. Na verdade, assim, a gente, nós estivemos em Brasília, no gabinete dele. E fomos muito bem recebidos. Claro, fomos bater na porta, pedi, né. E como ele disse, né, eu fui muito pidona, mas enfim. Conseguimos aí, nós estávamos com o projeto pronto do bairro Novo Horizonte. De 2 milhões e 400 e pouquinho. E ele falou, vou dar esse presente para vocês. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande. Eu acho que é um momento histórico, né, Alto Garças. Alto Garças nunca recebeu uma emenda desse valor. Então, assim, eu acho que é uma pessoa de compromisso, né, uma pessoa muito humilde. Ele já foi vereador, foi prefeito, né, deputado estadual e agora é deputado federal. Então, assim, ele conhece a necessidade do município, ele conhece quais são as especificações ali e como a emenda faz falta, ajuda, né. Então, eu estou muito feliz. É uma noite, assim, só de bênçãos na nossa cidade.